Galera do Guito, o canal dos pagodeiros Salve PP, salve tempo, o carido favorito à putaria liberta Salve PP, salve tempo, salve tempo, salve tempo, salve tempo, salve tempo... Salve PP, salve tempo, salve tempo, salve tempo, salve tempo... É isso aí, bebê, o seu favorito pra bater no seu paraveiro daquele jeito Alô, Sabaque, meu irmão, todos se tratados Cabeça de morango tailandês Vem comigo assim, ó Prontou num bailão, tá pra pra envolvido Ela disse que tá, mas gosta de bandido Essa rapa é beira, não pegou na droga Sabe que seu favorito é quem te deixa forte O bailinho do favorito, a putaria é linda Salve Pepe, Salve Tadão Salve Pepe, Salve Tadão O bailinho do favorito, a putaria é linda Salve Pepe, Salve Tadão Salve Pepe, Salve Tadão E agora, 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 na chão Salve Pepe, Salve Tadão Salve Pepe, Salve Pepe Salve Pepe, Salve Pepe Hoje tem baile de favela, a cerveja tá gelada, a paredão tá instalando Pode vir solteiro aqui, os guia tá mandando O jovem do 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 jo E eu tô ligado que você não aguenta meu pivete brabo De boné pra trás Com o radio do lado Mas fiquem sabendo se vou ver com cria Na hora do corre e prepara pra fuga Tô no baile E só passando Pode vir soltura que os cria Tá mandando pimpi Joga, 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 joga O Jogã 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 Hoje tem palinho de favela, a cerveja tá gelada, a paredão tá instalando Oi, pode vir sobeiro que os cria tá mandando E joga, 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 vai O saco, o saco, o saco, o saco O saco, o saco, o saco, o saco É agora, é agora, vai esfrega, 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 esfrega O seu favorito O saco, o saco, o saco, o saco O saco, 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 o saco Ela não quer casar, ela quer sentar Quer revoar, quer bololô Ela não quer casar, ela quer sentar Quer revoar, quer bololô Olha só Já que quer putaria, então vai levar essa corde Toma, 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 toma Nós vamos ver do Tik Tok Toma, 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 toma Nós vamos ver do Tik Tok Ela não quer casar, ela quer sentar Quer revoar, quer bololô Ela não quer casar, ela quer sentar Quer revoar, quer bololô Olha só Já que quer putaria, então vai levar essa corde Toma, toma, toma Tá não vendo o Tik Tok É toma, 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 toma Tá não vendo o Tik Tok Agora, agora é Agora, coke né Não é pro Tech Nelam? Vai, 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 vai É POC É T reporter Já tô vendo o tic-tac Já tô vendo o tic-tac Ela não quer casar, ela quer sentar Quer revoar, quer bololô Ela não quer casar, ela quer sentar Já que quer putaria, então vai levar essa corda Toma, 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 toma Tá tô vendo o tic-tac Toma, 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 toma Tá tô vendo o tic-tac E agora, filha, agora vai, 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 vai Tá tô vendo o tic-tac E até a próxima Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Que mulher danada é essa? Sabe, todo mundo já tá comentando Sua fama tá aumentando Falando assim, ó Dizem que lá no paredão Você rala tcheca no chão Sentem todos bandidos Que sua pepeca é de mel Seu vulgo é conhecido Como a rainha do creu Creu, 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 creu Ra ai, a do creu Creu, 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 creu Bora, joga essa rapaz Joga isso na vez, vai, vai Creu, 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 creu Carra, ra, ra A alineado Creu, 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 creu Creu, 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 creu Creu, 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 creu É o caçu Toda vez que o seu namorado sair, você vai ver outro rapaz, olha todo mundo já tá comentando, sua fama tá aumentando, toma atento mulher. Dizem que lá no paredão, você rala tcheca no chão, sentem todos bandidos, e sua pé pega de mel, seu rumo é conhecido, como a rainha do creu, 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 raia do creu, creu, creu. É difícil segurar. Aí bebê, cê nem me conhece tá, mas eu já sou o seu favorito, o seu favorito. Chegou sexta-feira, ela diz que quer me ver, diz que eu sou o seu favorito e quer me satisfazer. Puro caô, amor bandido, me faço de maluco, só pra fuder contigo. Puro caô, amor bandido, me faço de maluco, só pra fuder contigo. A gente treva, 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 treva escondido. A gente treva, 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 treva escondido. Ela fala amor, eu falo vida Ela fala amor, eu falo vida Assim eu vou levando o bagaçando essa bandida Assim eu vou levando o bagaçando Agora vai, vai A gente trepa, 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 trepa Escondido a gente trepa, 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 trepa Escondido a gente trepa, 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 trepa Escondido, vira, 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 vira A gente trepa, 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 trepa Escondido a gente trepa, trepa, trepa Escondido a gente trepa, 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 trepa Escondido Olha pra essa mulher quando passa na rua geral party Olha pra essa mulher quando passa na rua geral party Ela é uma grande gostosa, influência famosa Ela é uma grande gostosa, influência famosa Essa cavalona onde passa incomoda Rebolando de costa, enquanto a tropa te olha Rebola de costa, enquanto a tropa te olha Rebola de costa, enquanto a tropa te olha Chega uma gostosa, hein? Danda Batista gosta, vira, vira, rebola, vai, vai, vai Rebola de costa, enquanto a tropa te olha Rebola de costa, enquanto a tropa te olha Rebola de costa, enquanto a tropa te olha Nanda Batista gosta, Xelba gosta, Aloysia Matos, Rafa Moreira Olha pra essa mulher quando passa na rua gera um party Olha pra essa mulher quando passa na rua gera um party Ela é uma grande gostosa, influência famosa Essa cavalona onde passa incomoda Rebola de costas, vai, vai Enquanto a tropa te olha, joga essa puta, joga, 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 joga Enquanto a tropa te olha, vai, vai Rebola de costas, enquanto a tropa te olha Essa cavalona onde passa incomoda, vai Essa é gostosa, gostosa, vai, vai, vai Rebola de costas, enquanto a tropa te olha, vai Rebola de costas, enquanto a tropa te olha Essa cavalona onde passa incomoda, vai, vai Rebola de vinha, você posta, rebola, vai, rebola, vai, rebola, 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 rebola. Vai, rebola de vinha já, e curta a troca de óculos. Ô, 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 o seu valor.